Música A Assembleia Legislativa do Amazonas apresenta projetos de leis voltados à qualidade de vida dos idosos. Uma pesquisa publicada pelo IBGE no ano passado aponta que o Amazonas tem mais de 700 pessoas com mais de 100 anos de idade. Quatrocentos e oitenta e nove mulheres e duzentos e quarenta e dois homens. Na Assembleia Legislativa do Estado projetos de lei são discutidos em prol do benefício das pessoas idosas. Entre eles o projeto de lei número quinhentos e quarenta e sete de dois mil e vinte e quatro de autoria do deputado estadual Mário César Filho que pretende conscientizar a sociedade amazonense sobre a importância da visitação a asilos, abrigos e instituições de longa permanência de idosos. A meta é melhorar o bem-estar e a saúde dos idosos residentes nessas instituições, também fortalecer os laços afetivos e propiciar a melhor qualidade de vida para esse público. O PL também destaca a necessidade de apresentar à sociedade os diversos trabalhos desenvolvidos nas instituições de acolhimento de idosos no Estado, incentivando parcerias estratégicas com instituições da sociedade civil e órgãos governamentais. Nesse sentido poderão ser realizados eventos como palestras, cursos, congressos e reuniões, além da veiculação de peças publicitárias que ressaltam a importância do acolhimento da saúde e do lazer para a terceira idade.